E aí, gente, beleza? Eu tô assim meio abaixado por causa da câmera. Eu vou mostrar hoje nesse vídeo, né? Eu sou o Daniel Sherman, esse aqui é o curso de guitarra online. Eu vou mostrar nesse vídeo também o que é a tal de Economy Picking, ou economia de palhetada. É o seguinte, vamos aqui pra guitarra. Deixa eu me aproximar aqui da câmera, que é o seguinte. Deixa eu mostrar, acho que aqui tá legal. Acho que aqui dá pra ver melhor, né? Vamos posicionar isso aqui melhor. Então é o seguinte, o que seria a Economy Picking? Muitas vezes a gente só pratica palhetada alternada. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, né? Então, por exemplo... Então, muitas das técnicas de velocidade, elas exigem muitas vezes uma mistura de palhetadas, né? Não apenas a palhetada alternada, mas sim uma mescla de palhetada alternada... E o Sweep Picking, por exemplo, né? Aqui, ó... Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, mas na hora que eu fiz isso aqui, ó... Vou fazer a escala de Sol. Sol pra cima, Lá pra baixo e o Si pra baixo na outra corda, ó... Sol pra cima, vira aqui, ó... Pra cima, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra baixo... Pra cima, pra baixo e pra cima e pra baixo, né? Enfim, ó... Pra cima, pra baixo, aí pra cima, pra... Aí, enfim... Deixa eu concentrar agora aqui no que é o esquema do Economy Picking. É o seguinte, tu tens que achar o caminho... E aí tem que repetir bastante, né? O caminho que realmente tu possa fazer, ó... Começa... Fazendo esse desenho de escala aqui, né? Tudo na alternada. Tá? Ó... Eu começo... Normalmente a gente começa a palhetar pra baixo, né? Mas agora inverte, ó... Pra cima, pra baixo, pra baixo. Ó... Viu que eu ganhei? Um pouquinho de velocidade. Ó... Eu tô economizando uma palhetada, porque eu não preciso fazer muita força com a mão direita, ó... Pra cima, pra baixo, pra baixo. Aí depois pra baixo de novo, ó... Pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima e pra baixo. Né? É bem simples, só que, obviamente, que demanda tempo pra isso, tá? Então, essa é uma ideia de economia de palhetada. Modificar a estrutura da palhetada alternada pra acrescentar o sweep junto. Tá legal? Então, esse é o Economy Peaking, né? Ou como queiram chamar, enfim, economia de palhetada, enfim... É... É dessa forma que eu termino o meu vídeo de hoje. Dessa forma meio sei lá o quê. Mas é isso que é o Economy Peaking. Agradeço a audiência. E se inscreva no canal, por favor. Ajude o canal a crescer. O canal crescendo, chegando aos 10 mil, eu vou... É... Sortear... Essa... Esse pedal que é o Tony Box, da Guitar Effects, Tony Box, né? É um booster que serve como um driver também. Tá legal, gente? Então é isso aí. Um abraço na descrição. Tem vários links aí pra tu... Se tu quiser escolher o curso de guitarra online. Se quiser baixar um e-book gratuito, que é o Como Tirar Música de Ouvido. Ou entrar no Instagram, na fanpage do Facebook, Twitter. Tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp. Tudo aqui na descrição. Beleza, gente? É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo!